E aí galera, Rafa Mito na área trazendo pra vocês aqui o último torneio que faltou aqui a gente explorar, né? Que é o torneio do Yantiazudo, né cara? O torneio do Yantia aqui e é batalha individual, então eu imagino que esse torneio vai ser bem rápido. Então galera, se você curtir nossas gameplay aí, já deixa o seu like aí e deixa aí o seu comentário aí o que você tá achando desse lindo jogo magnífico aqui. Então bora ver qual é o papo. Arena aleatória aqui do torneio do Yantia. A seleção do personagem também aleatória, eu não sei que personagem vai vir. Recuperação do PV após luta, recuperação total, beleza. Voar tá ligado, perder sair do ringue tá desligado. Então beleza, vai vir um personagem aleatório, batalhar individual e não em equipe, por isso eu acho que vai ser bem rápido. Aqui a dificuldade, lógico que a gente vai colocar a super, né? Que é a mais difícil. Pra ver o que vai cair pra mim, né? Vamos ver com quem eu vou cair, né? Eita, Broly! Não me lembro se esse é o Broly tradicional ou o Broly do Super, né? Vamos lá. Você quer morrer? Você quer morrer? Eu vou te derrotar! Pra ver quem vai derrotar quem aqui é o Tranquizudo. Eita! Ah, cara! Deu uma lagizada aí, galera? É porque eu autorizei o Drive da placa. Caraca, hein? Caraca! Eu vou te matar Agora sim O cara apertei Ah, eu to errando o combo Agora acertei Eu vou te matar 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 E a fusão, né? Acho que a Kay... Kayle... Qual o nome dessa mulher, mano? Esqueci do Super lá, né? É Ah, Kayle, Kayle Não, não é a fusão, acho que não, né? Caraca Eu vou te matar 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 Toma aí. Parabéns, gente. Cara, eu tô errando pra caramba esse combo. Agora. Então eu vou... Opa. Cara, eu tô errando demais isso aqui. Cara, tá saindo essa desgraça. Toma. Toma que é de graça. Eu ainda não matou o suficiente para satisfar minhas urgens ainda. Primeira vez, né? Lendário super saíradinho. 160 mil zinni. Ah, libera o Cyberman como eu já tinha, né? É convertido em dinheiro, galera. Eu acho que é isso, né? E é isso, galera. O último torneio que tá faltando. Vou trazer mais coisas de Dragon Ball Sparking Zero pra vocês aí. Mas zeramos todos os torneios. Torneios eu achei interessante trazer. Achei legal. O tipo de cada um. Dá pra você criar seu torneio. E... É bem divertido. Vou continuar trazendo. Eu acho que eu vou trazer de batalhas adicionais. Tem algumas interessantes. Já trouxe de uma lá. Eu achei difícil. Lá eu vou fazer outro. Vou ver se eu achei mais difícil. É... O modo história eu não trouxe. Porque o modo história do Dragon Ball sempre é muito repetitivo, né? Então... A gente já viu em vários jogos o modo história, né? Então... Achei necessário. Eu trouxe só de algumas batalhas. Alguns what-ifs que são difíceis. Eu trouxe então aí no canal. Tá? O what-if ali do Vegeta. Aquela coisa interessante lá. O do Piccolo, que é bem difícil. Também pra mim o mais difícil do modo histórias todo. Dos oito lá. Foi o do Piccolo. Então dêem uma olhada lá também. E é isso, galera. Quem curtiu, deixa aquele like maroto pra ajudar a gente no canal. Se inscreve se não é inscrito. Ative o sino das notificações. Não peca mais nada sobre o mundo dos games. Forte abraço. Até a próxima, galera. Falou! Tchau! Tchau!